Policiais de Sergipe prenderam, aqui em Goiás, integrantes de uma quadrilha que aplicava o golpe do falso número. Ei, mas tá tendo malandro, né? Detalhe, detalhe para a audácia desta quadrilha. Sabe quem eram as vítimas deles? Promotores de justiça e juízes. Marcos Guimarães já tá aqui com a gente e vai dar mais detalhes dessa operação. Agora você imagina aqui comigo, Marcão. Aí tem coragem, como diz o Sérgio Berranteiro. Dar golpe no povo é uma coisa, dar golpe em promotor e juiz. É isso mesmo? Pois é, Branquinho, exatamente, viu? As vítimas eram promotores, juízes, todo mundo, na verdade. Nesse golpe, ele já tá ficando conhecido na praça, né? Mas tem muita gente que ainda cai. Ele consiste da seguinte forma, esses criminosos, eles conseguem, por meio de rede social, uma foto da vítima, cria uma conta no WhatsApp com o nome dela, depois você passa por ela, chama um contato, fala Ah, Branquinho, aqui é seu primo, troquei de número. Empresta aí, Branquinho, um milhão de reais. Sei que você tem, Branquinho, mas você não vai emprestar, não. Mas quem vai falar os detalhes sobre essa ocorrência, né? Sobre essa operação, são os delegados, doutor Paulo e doutora Carmen. Doutora Carmen, lá conta pra gente... Doutora Laura? Laura. Lauana. Lauana. Doutora, conta pra gente como que funcionava, né, esse esquema criminoso e como que esses criminosos agiram lá em Sergipe? Então, exatamente isso. Com a facilidade das redes sociais, os criminosos conseguiram coletar fotografias das vítimas, pessoas públicas e, a partir dessa inserção, mantiveram contato com as pessoas ligadas a ela e passaram a pedir dinheiro emprestado. Então, a gente orienta a população que antes se certifiquem e que não hajam pelo imediatismo, que não transfiram valores sem antes se certificar de que realmente estão transferindo dinheiro para aquelas pessoas que se dizem serem aquelas que conversam por WhatsApp. Então, procurem conversar pedindo uma chamada de vídeo ou mesmo efetuando uma ligação telefônica. Doutora, e as vítimas eram juízes, promotores? Eram juízes, desembargadores, empresários, dentistas, pessoas que isso, que foram pessoas públicas e, com isso, foi um facilitador para que os autores agissem, tentassem de uma forma mais fácil contrair novas vítimas e, com isso, obter vantagens indevidas. Doutor Paulo, e como que conseguiram chegar até esse pessoal aqui no Estado? Doutor Paulo, e como que esses criminosos conseguiam as informações das vítimas? Uma das possibilidades são as redes sociais, né, pessoal? Hoje, todo mundo tem uma rede social aí, mas é interessante, por exemplo, ocultar, deixar o culto ali bloqueado, a rede social, para que esses criminosos não tenham tanta facilidade assim com os dados? Exatamente. A manutenção das redes sociais fechadas é um fator primordial para que os golpes, eles sejam minimizados. A gente também conta com o apoio da população para que, se porventura vier a cair algum desses golpes, que, munido de todas as informações, que printem as conversas e registrem boletins de ocorrências. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, doutor Paulo. E, doutora Lauana, agora acertei. Volto com você, Branquinho. Muito obrigado. Agradeço a delegada lá do Estado do Sergipe, no Nordeste. Agradeço também o doutor Paulo, meu amigo. Parabéns pelo trabalho. As forças de segurança no Estado se unem também, agora, forças de outros Estados. É assim que a gente combate a criminalidade e essa malandragem.